Se você está treinando costas e ainda não sente aquele pão, que o seu no latíssimo dorso pode estar errando em alguma coisa crucial. O método de pirâmide com cargas na remada baixa. Quer saber como aumentar a intensidade do seu treino com insegurança e resultados reais? Então fique até o final desse vídeo, porque eu vou te revelar 5 dicas infalíveis para dominar essa técnica como um profissional. Eu sou o personal Fábio Lasboas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Antes de começarmos, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Aqui você encontra dicas que realmente transformam seus treinos. E se quiser ir além, torne-se membro no canal por apenas R$ 1,99 por mês para desbloquear conteúdos exclusivos. E para você que quer potencializar seus resultados e ajudar naquela dieta em dia, visite o site da MaxiTani e use o meu cupom MAX10PERSONALFABB para garantir 10% de desconto na compra de qualquer produto. No treino de costas, a remada baixa com pegada fechada é um dos melhores exercícios para desenvolver o latíssimo do dorso. Mas fazer isso com a técnica de pirâmide e aumento de cargas pode transformar totalmente seus danos. Se você souber os segredos certos, é claro. Vamos lá? Dica número 1 Faça um bom aquecimento. Antes de qualquer treino pesado, o aquecimento é essencial. Faça duas séries de 15 a 20 repetições com carga leve para preparar seus músculos. Isso aumenta a circulação, melhora a mobilidade e diminui o risco de lesões. Um aquecimento bem feito garante que você comece as séries principais com os músculos prontos para o jogo pesado. Você já faz aquecimento ou pula essa etapa? Comenta aqui embaixo. Quero saber como você organiza seus treinos. Música 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 Dica número 2 Priorize a técnica antes da carga. A técnica precede a execução. Não adianta carregar o peso do mundo se sua execução está comprometida. Concentre-se a usar a máxima amplitude de movimento. Estenda bem os braços na fase excêntrica e contraia completamente na fase concêntrica. A técnica correta ativa as fibras musculares, gerando hipertrofia de verdade. Música Dica número 3 Dica número 3 Dica número 3 Dica número 3 Escolha cargas controláveis. Subir a carga é essencial na pirâmide. Mas cuidado, o aumento deve ser progressivo e controlado. Não adianta colocar peso demais e perder o controle do movimento. Prefira subir aos poucos e mantenha uma execução impecável para evitar lesões e garantir o máximo de estímulo muscular. Eu aconselho que você faça um aumento de no máximo 10% a cada série. Dica número 3 Dica número 3 Dica número 3 Dica número 3 Dica número 4 Dica número 4 Dica número 4 Dica número 5 Dica número 4 Dica número 4 Dica número 4 Por apenas R$ 1,99 por mês. Além disso, visite o site da Max Titanium e use o meu cupom MAX10PERSONALFABIO para ter 10% de desconto nos melhores suplementos do mercado. Nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. E não esquece de assistir os vídeos recomendados na tela final. Um forte abraço e até mais.